Juliette planeja a semana nesta segunda-feira e abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, perguntando como está a segunda dos seguidores. A cantora mostrou também um super recebido do rei do forró, Luiz Gonzaga, que ela amou e vai guardar com muito carinho e agradeceu. Os pets também da Ju estão crescendo e dando um certo trabalho, que não está no gibi. E isso veja no vídeo a seguir. E antes de mais nada, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e bora conferir o vídeo. Olha a obra de arte que fizeram. Pegaram uma caneta. Cadê o responsável por essa obra de arte? Natura. Deixa eu ver suas patas. Estou por aqui, viu? Resolvendo as coisas, fazendo anotação, reunião, planejando a semana. Coisas de segunda-feira. Vocês acham que vai... Vocês, segunda-feira. Você está fazendo o quê? Conta. Não, não. Trabalhando, né? Você quer uma ponte para cuidar. Está saindo crise mesmo? Resolvendo as coisas. Duvido. Olha que massa esse material que eu me recebi aqui. Ah, 110 anos de Luiz Gonzaga. Tia, ó. Quero que isso saia. Vou botar uma inquieta aqui. O que é que tira tinta de caneta? Vocês acham que vai... Esse produto está aí que precisa usar o removidor de mancha. Está saindo crise mesmo? Cris embarca nas loucuras do preto. Duvido. Se sair, eu pago no jantar. Ah. Quero ver se sair. Vou botar uma inquieta aqui. O que é que tira tinta de caneta? Esse produto está aí que precisa usar o garante. É isso, Cris. Me escondo, Cris. Parece que eu sou seguidora. Cris embarca nas loucuras do preto. Se sair, eu pago no jantar. E o cuscuz não está pra brincadeira. O outro tapetá que já mandou lavar. Porque ele simplesmente tinha um vaso aqui e ele derrubou. O vaso. Cheio de terra. Machou. É um príncipe. Papai. Vamos lá agora. Hum. O que é isso? O que é isso? Olha, eu disse pra preto que... Pra ele chamar uma pessoa pra tirar ele, ele disse que não tem pessoa que tira mancha de cadeira. Por quê? Mancha de cadeira. Por que só tu? Descubriar que forma. Daqui a pouco ele vai tomar uma pessoa pra te dar. A parte do trabalho. Porque ele já temou. É igual meu pai. Foi deu por dez vezes. Temou assim. Mas deixa. Não. Não foi feito só assim. Olha, eu não disse. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso.